Nesse vídeo eu vou te mostrar um recurso para você deixar o seu microfone perfeito sem nenhum tipo de ruído. E aí, tudo beleza? Rafael Black da BLK Media, canal onde você aprende tudo sobre fotografia, áudio, vídeo e transmissão ao vivo, direto ao ponto e sem enrolação. Se você gosta desse conteúdo e quer aprender mais a respeito, se inscreve no canal e ativa as notificações. Esse é um recurso da NVIDIA que vai usar a placa de vídeo para fazer o processamento do seu áudio, e ele é o RTX Voice. A princípio, esse recurso só estava presente nas placas da linha RTX, mas se não me engano, através da atualização de driver, você também vai conseguir usar se a sua placa for da linha GTX. O áudio que você está ouvindo agora é o áudio do microfone Behringer XM8500, ligado na minha interface de áudio Focusrite Scarlett Solo 2 e 2 de segunda geração, com alguns efeitos de áudio aplicados aqui no OBS, que são compressor, equalizador e noise gate. Testando, testando, desligando o compressor, desligando o equalizador e desligando o noise gate. Você já percebe que o áudio ficou um pouco mais baixo, com menos presença. Vou dar um ganho aqui na minha interface de áudio, para ele ficar melhor, mais ou menos por aqui. E esse é o áudio sem nenhum tipo de efeito. O RTX Voice vai funcionar como um driver tanto de gravação quanto de reprodução, ou seja, para o seu microfone e a reprodução do áudio do seu computador. Aqui no OBS eu vou mudar o dispositivo de gravação da interface de áudio para o RTX Voice. Agora eu vou colocar aqui na tela a janelinha do programa. E o primeiro teste que eu vou fazer é abrir a janela aqui do meu lado, lembrando que eu moro de frente para uma rua muito movimentada. O legal agora é que você coloque os seus fones de ouvido, para você perceber melhor a diferença do áudio. Então, ficar um pouquinho em silêncio. Esse é o ruído de fundo, o ruído ambiente. Agora eu vou abrir a janela. Pronto, agora a janela aberta, ficar um pouquinho em silêncio também. Agora eu vou ativar o recurso do RTX Voice. Vou colocar no máximo e vamos ver o resultado. Ruído de fundo zerado, ou seja, ele está atuando como um noise gate para o meu microfone. Vou desligar de novo. Pronto, o RTX desligado. Agora eu vou fazer o teste do teclado. Esse teclado aqui é um teclado mecânico, daqueles que fazem muito barulho na hora que você digita. E ele nem é dos mais barulhentes, porque eu uso um switch marrom. Vamos ver então. Aqui bem próximo do microfone, hein. Agora vamos ligar o RTX Voice, ainda com a janela aberta. RTX ligado. Nenhum ruído, praticamente. Eu não estou ouvindo o áudio, mas eu continuo falando e apertando as teclas aqui. Terceiro teste, ventilador. Então aqui eu tenho o ventilador e eu vou deixar ele virado direto para o microfone. Agora, ventilador direcionado direto aqui para o meu microfone, RTX desligado. Eu vou ligar. E esse é o resultado com o RTX ligado e o ventilador ainda direcionado para o microfone. Testando o áudio com o ventilador no microfone, teste áudio, teste 1, 2, 3. Quarto e último teste extremo. Aspirador de pó da família real, de 1912. Vou ligar o aspirador. RTX desligado. Agora eu vou ligar o RTX. E esse é o resultado do meu microfone com o RTX ligado e o aspirador de pó aqui no meu pé. Lembrando que esse é um caso extremo, você dificilmente vai gravar vídeos dessa maneira. Vou desligar para vocês verem. Vou ligar de novo. E esse foi o resultado do teste do RTX Voice, que é um excelente recurso para quem grava vídeos e principalmente para quem faz transmissão ao vivo, para você ter um áudio perfeito sem interrupção de barulhos, de ruídos externos. Diga aqui nos comentários o que você achou dos resultados. E se você gostou, curtida, favorito, se inscreve no canal e clica no sininho para receber todas as notificações de vídeo novo e me ajudar a chegar a 100 mil inscritos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.